olá pessoal tudo bem com vocês dia 7 de setembro ó de muito trabalho gente tô tentando arrumar aqui o local que vai ser eu vou plantar as flores aqui na frente de casa falando em flores aos poucos as flores estão começando a aparecer ó já tem flores ali os pouquinhos elas estão aparecendo né porque tem ficado menos frio né aí é isso aí pessoal vou mostrar pra vocês um pouquinho né da nosso trabalho aqui fazendo uma capinada aqui para dar uma limpeza boa né também para as plantinhas poderem respirar aí eu tô aproveitando ó tirando mudas de capim na vuna tô aproveitando gente porque aqui era lugar de pasto então tem um capim aqui que meu esposo comprou semente né para plantar aí para ele não sofrer muito eu tô tirando as mudas né para poder plantar em outro lugar que ele fica bem assim poxa vida tá tirando meu capim mavuno aí eu falei não se preocupa bem porque eu vou plantar em outro lugar aí gente capim mavuno é esse aqui ó ele comprou a semente é um capim muito bom ele chega a ficar bem alto na verdade ele tá assim porque ele deu uma roçada né para poder tirar os galhos secos para poder vir uma brotação também nós passamos pelo inverno e o capim tava muito seco então é isso aí pessoal tô com as minhas duas ajudantes aqui ó então nós vamos dar uma limpeza aqui e espero que vocês gostem do vídeo nos acompanhem aí tá bom pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, gente, tá bem ruim de capinar aqui, eu tô aproveitando porque o dia tá maravilhoso, olha, que delícia de tarde, tá bem fresco, tá muito bom, tem um ventinho, mas não tá aquele vento forte, tá muito bom aqui, aí eu tô aproveitando, né, que pelo menos não fica no sol quente trabalhando, as meninas me ajudam também um pouco, né, e tá bem difícil, gente, porque é só mato brabo, ó, capim de pasto, minha inchadinha não tá lá essas coisas, tá bem ruimzinha, e eu tô indo, aos pouquinhos eu tô indo, logo, logo vocês vão acompanhar comigo, eu plantando as mudinhas aqui de flores, vai ficar bem legal, bem bonito, e tá vindo um projeto novo aí também, futuramente eu vou falar pra vocês, por enquanto vai ser surpresa, tá bom, gente? Mas vocês vão me acompanhando aí, que vai ter muita novidade no canal, bastante conteúdo legal, vlog, tá bom? As galinhadas tão tudo ali, ó, elas adoram ficar se escondendo na hora que a gente tá trabalhando. Então é isso, pessoal, muito bom trabalhar aqui, muito gratificante, dá uma dorzinha nas costas, mas vale, né, vale a pena o esforço de ver as coisas tudo direitinho, do jeito que a gente quer, né, do jeito que a gente gosta, isso é o que é o mais importante. Oi, pessoal, eu já tava lá na casa da Tia Sá, brincando na caixa de areia que ela fez. Para de pular. Gente, olha o estado da criança. Ui, ele é as pernas cheias de areia, Jesus, toda suja, misericórdia. Se divertiu bastante? Sim. Ah, então tá bom. Eu vou me divertir mais daqui a pouco. Márcio, você tá ajudando também. Eu tô ajudando minha mãe, pessoal. Eu não consigo. Eu não consigo. Meu esposo chegou agora do serviço, gente, de 7 de setembro ele tava trabalhando. Aí, como eu tava falando com vocês que eu ia jogar os mavunos dele tudo fora, o que que cês acham, pessoal? Posso jogar fora, bem? Não, eu ia jogar os mavunos fora, né? Ele comprou a semente, gente. Tem mó ciúme dos capim. Olha só como é que elas ficam, tudo alvoroçado na hora que ele chega. Até a galinha veio pra cá, ó. Olha que gracinha. As franguinhas já tão ficando bem bonitinhas. Só que ela tava com 5 pintinhas, agora só tá com 4. Criar galinha solta é terrível, gente. Foge, some. Olha como é que elas ficam. Todas felizes. Porque quando ele chega, ele pega ração pra elas. Aí elas ficam assim nessa felicidade. Chega a brigar. Caramelo, pessoal, tá grávida, ó. O barrigão dela. Como ela é uma vaquinha nova, é a primeira cria. Então, ela tá trocando de pelo ainda, tá vendo? Ela tava toda peludinha agora esses dias. Agora ela já tá mais... Ficando com o pelo mais lisinho e mais clarinho. De vaquinha géssimo mesmo. Mansinha tá aqui, ó. Curiosa. E foi, mansinha. Mendiola tá vindo ali, ó. Bezerrão bonito. Esse aqui é o galo que veio lá da casa da minha cunhada. Que ela mandou pra cá. Elas adoram comer aipim, pessoal. Vida no sítio é assim, gente. Não tem feriado, né? Todo dia é dia de trabalho. Se tiver animal, então é aí que a gente fica preso mesmo. Mas é muito bom, né? É muito gratificante. E vale a pena. Porque a gente acaba tendo uma saúde melhor, né? Uma vida melhor, que a gente distrai a mente. E aí a gente vai administrando as coisas, colocando as coisas tudo no lugar, né? E aí, aos poucos, as coisas vão dando certo. Nossa, mansinha tá babando, olha lá. Mansinha não, pretinha, tadinha. Porque ela é a mais velha da turma, gente. E ela... Acho que não tem os dentinhos muito direitinho, não. Ela fica assim na hora que vai comer. Amora, tira a cabeça daí. Tira a cabeça. Gente, olha o trabalhão que isso vai me dar. Ainda vou ter que plantar esse capim mavuno, porque senão... Senão o marido vai ficar triste. Olha só a quantidade. Ainda tem mais pra tirar. Cheguei mais ou menos na metade aqui. Que ainda falta, ó. Pra... Pra limpar. Mas tô chegando lá. Enxadinha tá reclamando, né? Que tô sem enxadão aqui. Mas a gente consegue, olha, gente. Falta bastante, mas é... Aos pouquinhos a gente vai dando... Vai dando um jeitinho da gente, né? Aos pouquinhos a gente vai dar. E aí E aí E aí E aí Então, gente, quero mostrar pra vocês como é que ficou, ó, eu consegui capinar bastante, mas falta mais ainda, né? Mostrar pra vocês, assim, ficou uns matinhos, gente, mas não é mato, é mato, mas não é mato, sabe? São essas graminhas aqui que eu deixei, ó, essa graminha, gente, ela é nativa aqui já do próprio terreno, né? Ela nasce aqui e ela se espalha, ela fica igual uma graminha mesmo e é super resistente, não fica seca durante a seca, o período de seca, ela fica sempre verdinha. Então, vou deixar ela forrar tudo aqui, aos pouquinhos ela vai espalhando e aí a partir do momento que ela espalhar, a gente vai colocar, a gente vai passar a roçar com a roçadeira, né? Aí vai ficar igual lá. Tem alguns lugares ali naquele gramado, gente, que não é grama, grama não, é esse matinho, é essa graminha, ela parece uma graminha amendoim, mas não é amendoim e ela é super resistente, muito boazinha essa graminha. Então, eu deixei ela espalhar pelo quintal, depois a gente vai e roça e fica tudo bonitinho, como se fosse com a roçadeira. Então, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui com vocês e aí, ó, ainda falta um pouco lá, mas depois eu vou terminar e mostro pra vocês já terminado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se tiver dúvida, deixe nos comentários pra mim, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!